Porco. 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 Sou um pássaro e branque, o sol é meu amante, do resto nada sai. É tão lindo este cantinho, se encontrar um estorninho, sua voz imitar. Em conjunto cantaremos, neste espaço onde vivemos, respirando o mesmo ar. Eu estou livre como o vento, rirei sempre ao relento, nunca paro de sonhar. Entre os campos do alentejo, vou sozinha, só feliz. Tenho o céu por companhia, entrei em minha alegria, estou só no meu país. Entre os campos do alentejo, vou sozinha, só feliz. Entre os campos do alentejo, vou sozinha, só feliz. Entre os campos do alentejo, vou sozinha, só feliz. Tenho o céu por companhia, entrei em minha alegria, estou só no meu país. Todo será uh風 nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.